A Aticos chegou ao Rio Preto Shopping Center em grande estilo e preparou um evento para centenas de mulheres. E o programa estava lá, acompanha a matéria. Um dia para brilhar. Palestra com a Cote Lara Puzo aqui em São José do Rio Preto. Lá fora está bombando, nós estamos aqui na loja da Aticos. O que você trouxe para essa mulherada toda ansiosa para te receber hoje, Lara? Olá! Olha, eu trouxe uma palestra um pouquinho diferente. Ela é uma palestra show, que envolve emoção, que envolve riso, que envolve alegria. A intenção desse projeto era fazer com que a mulher tenha um olhar interno para ela mesma. Que ela busque as coisas que ela gosta, que ela interaja com ela mesma. Porque a gente cuida sempre de todo mundo, né? E a gente fica sempre para trás. Então a intenção dessa palestra é para que ela olhe para ela mesma e que ela vá atrás dos sonhos dela. Quer dizer, com uma horinha de palestra, duas horinhas de brincadeira, você acha que dá para levantar a moral e sair e amanhã acordar diferente? Acordar proativa? Na verdade, eu costumo dizer que num piscar de olhos você pode mudar qualquer coisa. Mas você tem que querer, você tem que buscar, você tem que mexer o doce, sabe? Fazer com que toda aquela energia que você tem dentro de você e que um dia você conquistou coisas bárbaras, você possa voltar com tudo isso hoje e aplicar no seu dia a dia. E você faz bastante brincadeira, motivação, né? Então isso envolve também, isso levanta também a autoestima, levanta tudo. Você poder rir um pouco também é muito bom, né? É, quando eu fui buscar essa maneira de palestrar, ela é uma maneira diferente, eu fui buscar fora do Brasil o que tinha de melhor na área de motivação e desenvolvimento de pessoas. Então quando você busca a brincadeira, você busca o alto astral, você começa a mexer com os sentimentos muitas vezes guardados lá no fundo. E que numa brincadeira ela consegue se soltar, ela consegue tirar as amarras do dia a dia, os problemas que ela vive. E nesse momento, naquele momento que ela estiver ali, naquele palco, naquela apresentação, ali ela vai se soltar. Então bom evento, Lara. Obrigada, viu? Espero todas vocês. Beijo. Um dia para brilhar é o evento que a Atcos promove aqui no Rio Preto Shopping Center. E eu estou ao lado de Rosane Piacente, que é quem comanda duas lojas, uma na Redentora e uma aqui agora, que abriu recentemente, com produtos maravilhosos. Confesso que levei o filtro outro dia, amei. Que bom, Malu. Obrigada. É a nossa segunda loja aqui em Rio Preto, mas nós já temos outras lojas, né? Que é em Ribeirão e em Franca. E aqui nós estamos agora com a novidade, com a loja no Rio Preto Shopping e com a Atcos, que como você disse, são produtos realmente com a tecnologia maravilhosa. Hoje nós temos várias linhas muito importantes. Nós destacamos muito o nosso filtro solar, que é o produto que você está usando, né? Nossa linha de fotoproteção, ela é super completa, né? Desde uma pele que gosta de usar um tonalizante, uma pele oleosa, com proteção para as luzes visíveis, que hoje também as pessoas ficam muito presas na computadora, embaixo de tanta lâmpada, de tanta luz. E pensa que não precisa e precisa. E precisa da mesma forma, né? Que a pessoa que está exposta ao sol. Temos uma linha maravilhosa também, que às vezes a gente foca muito o cuidado com o rosto, esquecemos do corpo. Para a gestante, é assim, uma linha muito ampla. Quer dizer, para uma mãe que está crescendo a barriga, também tem... Sim. Porque na minha época a gente tinha que fazer. Não, nós temos um excelente produto, que é um preventivo de estrias. Eu usei, eu posso dizer que é um sucesso e um resultado maravilhoso. E para antes, sinais, manchas, tudo tem. Na realidade tem para tudo, né? Eu gosto muito da formatação do nosso trabalho, porque em todas as nossas lojas tem uma cadeira de experimentação, onde nós convidamos os clientes para vir até a loja, sem custo nenhum, sentar na nossa cadeira, fazer uma revitalização com as nossas vendedoras, né? Que nós chamamos de dermoconsultoras. E sentir na pele o passo a passo de uma higienização, né? Uma esfoliação, uma máscara, né? Para hidratar, para cuidar em casa. E o anti-idade, né? Porque se nós não podemos dizer qual o anti-idade é bom para uma pele, a gente não conhece. Então é bom que nesse momento também nós vamos analisar a pele junto com a necessidade que o cliente vai indicar naquele momento. E fotoproteger também, né? Que aí nós vamos também sentir com o cliente se ele gosta de um filtro solar sem tonalizante ou com tonalizante, enfim. Então, assim, é um momento muito especial. Convido aos nossos clientes aí de Rio Preto que venham conhecer nossa loja, que antes, se puder, ligue, né? Marque esse horário personalizado para nossas vendedoras, que venham experimentar. Eu convido mesmo, de coração, venham experimentar. Porque eu sou apaixonada com a Adicos, eu acho que tem um resultado maravilhoso. Eu amo trabalhar com a Adicos. O resultado é fantástico. Então, parabéns pela loja que está linda, parabéns pelo evento que lá fora está bombando. Vai ser um sucesso, tenho certeza. Não fui ainda lá para ver, mas, assim, a expectativa está a mesma do evento que nós realizamos em Ribeirão, que foi um sucesso. Então, por isso, nós trouxemos para cá, na verdade, tudo o que nós fizemos lá em Ribeirão, que foi um sucesso. A Adicos, ela cuida do externo, né? Mas nós trouxemos as pessoas, né? A doutora Clarice, que vem falar conosco. A Leila Personal, também, que vem falar conosco. A Lara, que é uma palestrante maravilhosa. Eu não falo nem que é uma palestra, é um show mesmo, de motivação, para cuidar do interno dessas mulheres. Nós queremos que as mulheres estejam mais lindas e mais bem cuidadas a cada dia. Então, sucesso! Obrigada, Malu. Obrigada por ter vindo ao nosso evento, viu?